Cardápio do dia, filé de melusa. Coloquei o alho, a cebola, coloço em sal, coenço, cebolinha e vinagre. Agora eu vou passar no ovo e na farinha de rosca. Aqui o ovo e a farinha de rosca. Como o peixe é grande, eu vou cortá-lo. Aqui, passo no ovo. O corteiro, que são enormes, depois na farinha de rosca, passo a eles. Depois do ovo, farinha de rosca. Aqui, muita gema, né? Tirar. Depois eu vou fritá-los. Aqui, filé de melusa é um peixe. Aí, eu estou fritando. Agora, na hora de comer, tem que ter cuidado de ter espinhas. Deixei a gordura esquentar para fritar. Coloquei mais óleo, para não queimar. Eu passei no ovo, na farinha de rosca, agora eu estou fritando. É uma delícia. Filé de melusa. Deixei bem douradinho. Hum, é uma delícia. Eu trouxe um pouquinho agora. Aí, eu vou colocar no prato. Bota um... Um porrinho no prato. Para não sair a gordura no prato, né? Depois come. Pronto, agora está ótimo. Ai, meu filho, é de melusa já pronto. Uma delícia. Já frito. É só comer. Tchau, se inscreva no meu canal.